Fala galera, 7online com mais um vídeo pra vocês e galera estamos aqui com Resident Evil 7 Na finaleira, eu achei que esse negócio não acaba nunca, eu achei que tava acabando antes, mas Saímos do barco, viemos agora pra uma casa aqui, cara, uma mina, parra caraca mano Mas deve tá na finaleira Vamos ver o que é isso aqui, ah, o helicóptero Psicoestimulante Vamos acionar o rádio aqui, ah não, antes vamos pegar essa paradinha aqui, que é vida Ah, deixa eu pegar as moedas aqui, pera aí Três moedas Moedas, moedas Ah, eu já ajeitei meu baú aqui antes de começar a gravar pra não ficar perdendo muito tempo Vou aumentar a vida máxima E agora vamos ver quem que tá passeando o helicóptero aqui em volta, porque ele vai chamar alguém Eu vou pegar o que é isso aqui Eu vou pegar o que é isso aqui Alpha One, esse é Bravo One, você lê? Isso é Alpha One, report, você encontra algo? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors Repeat, zero survivors, we did find evidence of a skirmish Evelyn? Negative, however we did find several encrypted messages from the Baker's son Lucas to an unknown third party You can probably guess who that was That's just great We've had reports, he's the abandoned mine south of the property I'm gonna go have a look Roger that, we'll meet you at those coordinates If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill Repeat, shoot to kill Eu não deveria esperar então esses caboclo vim matar ela Bem que o velho Baker falou que ela que é a chave Vamos lá nós outra vez, opa, vi alguma coisa aqui, olha Eu já vou guardar né Será que vai ser necessário esse queimador? Ele me deu bastante combustível de queimador Que eu levo ele comigo Vou guardar essa munição de metranca Que eu não tenho uma metranca ainda Vou guardar um psicoestimulante que eu vou usar um agora Aí vai sobrar espaço aqui, olha Tá, leva essa bosta aí Leva, põe pra cá isso aqui, beleza Qualquer coisa tá na mão Olha, é a munição pra minha mag Tá, vamos usar o psicoestimulante aqui, mano Aqui tem coisa ali, vamos pegar aqui rápido Aqui tá pertinho Ali pra frente, deixa eu ver aqui pra trás Tem aqui, ah tá, mas aí não dá pra mim pegar Que é a que tá lá dentro do cor Então vamos aí Eita Cara, é um monte de bicho Ah velho, vai se foder, mano Olha isso Não tinha outra maneira, olha Gastei um monte de bala já Tô quase voltando a pegar mais lá Ai meu Deus Olha isso Olha isso Não precisa Outro, mano Tem mais de um Tem Tem que segurar um Sou muito esperto, mano Eu tava gastando a munição Forte, velho Porra Esqueci que eu tava com o psicoestimulante Ah, essa mina parece grande Espaço insuficiente Mas já Tá, vamos pegar esse aqui Combinar com esse aqui Fazer mais um negócio aqui Esse aqui Vamos pegar aqui E jogar aqui Tá, não precisa mais de buscar a munição Porque ele já me deu mais um monte 70 bala 70 bala Mais um fluido forte Pronto Pronto Oi, que susto, mano Por que você tem que fechar sozinho Vamos ver se eu não acho mais nada Escondido aqui Vamos aí, galera Vamos aí O que você tem que Ah, tá ficando curto porque eu desci, né? Eu não tava subindo. Tá, agora eu vou ter o Lucas e a Eveline pra enfrentar. Muito bem. Piromino de sal, galera. Pra quem não conhece. Um a menos. Ah, Lucas, seu maldito. Voltamos com as pilhas das caixas. Mano do céu. Vai, 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 vai. Se fuderam. Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Tem mais essa aqui ainda. Tá, tem um negócio, tem uma caixa pra cá que eu quebrei. Ai, que louco isso aqui, meu irmão. Vai ter mais uma ali. Espaço insuficiente. Porra, lixo não, né, velho. Não tem o que eu fazer. Eu queria deixar isso aqui. E aí. Tá cheio de trap aqui, velho. Aqui não tem nada. Mas se ver a bicha, eu já sei pra onde eu corro. Gastar munição pra quê, seu lucro? Olha, buraco estranho. Ih. Fudeu. Cara, é muito louco andar aqui dentro esses negócios, cara. Buracão. Opa. Esse aqui me interessa. Não posso me perder aqui. Tá, é pra cima mesmo. Opa. Eu tô sem a mag. O que adianta você me dar essas munições pra mag? Caralho. Meu Deus. Vaza. Nossa, quantos. Sobe. Sobe, não sobe. Me fugi. Me... Tudo da puta. Caralho, velho. Quanto bicho, velho. Você não morreu ainda, velho. Porra, você é imortível. Você é imorrível. Que nem diria o outro. Que coisa absurda. Ficou aquele lá ainda aqui pra cá ou não? Ó, rapidinho. Cara, eu fiquei preso aqui, velho. Por azar ainda. Olha, era pra ir ter empurrado. Eu pensei em empurrar, mas eu fiquei preso lá. Se tivesse empurrado, eu tinha economizado tudo daquelas balas que eu gastei. Vamos ver o que tem para cá, se não ficou nada aqui, aqui não passa, aqui não passa, parece uns poros, uma poeira, e eu já vi a armadilha do Lucas ali meu irmão, bom que as armadilhas dele são bem sutis né, muito sutis, como é que está minha vida amarela, vamos usar a paradinha aqui, eu não consigo voltar a pegar lá o negócio, se não eu voltava, eu tenho que explodir essa aqui, o que tem aqui, olha a curiosidade mano, muito bem, estava precisando umas balinhas mesmo, e agora cara, o Lucas não é mal velho, acabei de ter um tete a tete com o Jake ali, um pouco antes, não sei se lembra no navio, um pouco antes de começar aqui na mina, e agora? nossa senhora, como você é burro, que ódio de mim mesmo, bom que eu já vou fazer, mas, espécie suficiente mano, tem aqui onde guardar as coisas, Ah, você tá ali de, brincar, choque time, b**** B**** Tá, eu vou usar Minha vida tá amarela de novo E vou pegar Faço uma vida Forte Ainda bem que tem mais um Pronto, agora se eu me machucar bastante eu tenho Só tem isso pra mim aqui, deixa eu dar uma olhada aqui Tô suspeitando que é o computador do Lucas Graças a vocês faz uma semana que a minha cabeça está clara e de volta ao normal Ela ainda acha que me pegou Vocês precisam mesmo trabalhar pra resolver isso Não apenas ela se parece com a menininha Mas é tão estúpida quanto também Mamãe e papai ainda estão totalmente sob influência Estava me perguntando essa obsessão com toda a família É algo que vocês programaram nela? É meio zoado Sexta Aquela puta da Mia ainda está entre a Evelândia e a realidade Ela fica bem violenta Então tranquei ela em uma cela Achei que talvez Evelyn fosse ficar com raiva Já que Mia é a favorita dela e tal Mas parece que não se importa Na verdade ela vai visitá-la às vezes Ela acha que Mia é a mãe dela Como eu disse, sua arma bioquímica é zoada A obsessão do Evelândia com a família está saindo do controle Ela está fazendo todo mundo raptar cada vez mais idiotas na rua Para acrescentar a família esquisitona dela Talvez ela esteja cansada de Mia não aparecer Mas é uma merda pra mim Porque eu tenho que limpar a bagunça sempre que alguém novo chega Aliás Eve parece doente ou algo assim A pele dela está ficando todo enrugada Os cabelos brancos estão surgindo O que serve para acontecer? É como se ela estivesse envelhecendo de repente Tá ficando véia fiota Olha aqui Olha que esteroides mano Puta, gastei vida à toa merda Isso aqui aumenta a vida automaticamente Ele completa a vida Lucas Tá mano, eu não consigo ler Ah tá Esse relatório detalha que os sintomas Esse relatório detalha os sintomas que aparecem quando a bactéria cresce dentro da série E Infecta um humano Leia esse documento imediatamente antes de lidar com a gente série E E transformados em armas Daqui em diante Chamada de mofo Infecção inicial O mofo ingere nutrientes do corpo da cobaia para se propagar e vai tomando conta das células do corpo Como efeito colateral A cobaia infectada ganha habilidades regenerativas notáveis Durante os experimentos removemos os braços e pernas de cobaias e descobrimos que elas foram capazes de recolocar os membros amputados em minutos Estágio meia de infecção Quando o mofo chega ao cérebro os pensamentos da cobaia se sintonizam com o agente série E A cobaia começa a ouvir coisas e sofrer alucinações e logo fica sob a influência completa do agente série E Se esse estado continuar o espelho perderá todo o senso de ego Infecção completa Após cada célula do corpo ser tomada pelo mofo A cobaia começa a perder a forma humana As mutações físicas variam caso a caso Mas todas elas resultam na aquisição da incrível força física Conter uma cobaia nesse estágio seria extremamente difícil É, isso ai é para a galera que estava falando mal da Resident Evil que não tem nada a ver com a Com a série, que não sei o que Os caras nem jogam o jogo né velho E sai criticando e falando mal Falar uma coisa viu Teste de dosagem sério Eita Fica essa porrinha aqui ó, olha os medicamentos ai mano Eu gosto de estar ficando sério aqui velho Olha Olha lá E Necrotoxina Destrói as células de qualquer cobaia com base no Modelo de arma bioquímica série E Use somente para o descarte de ativos série E A toxina deve ser estimulada antes do uso Faça isso colocando uma amostra de células série E no insuficiente Ai eu estou aqui com elas Pronto, já estou com a arma, cuidado que agora é a hora do susto Já estou com a arma para matar a menininha O projeto originou-se em 2000 e fazia parte de diversos conceitos de iniciativa A SCF Superioridade de combate experimental do futuro da empresa Que trabalhava com a assistência técnica da HCF Para desenvolver uma arma biológica que neutralizasse os combatentes em larga escala com o mínimo de contato direto A SCF Acabou sendo extinta e todos os recursos foram transformados, transferidos para este projeto A diferença entre este projeto e as demais armas convencionais é sua capacidade de transformar combatentes e inimigos em aliados Convertendo elementos hostis em serventes sobremissos Como essa opção elimina os gastos com o prisioneiro de guerras e o combate em si Já é de se esperar que há e até a organização tal de ficassem bem ansiosos para participar O projeto nunca existiria se não fosse a descoberta de Em O avanço do fungo em revolução vacerante que normalmente chamaríamos de muta-misseto O método de fabricação de cada arma biológica consiste em introduzir o genoma muta-misseto em um embrião humano pré-estágio e realizar a cultivação em ambiente controlado durante 38 e 40 semanas Os organismos sustantes eram destitulados espécimes candidatos e classificados quanto a usabilidade Indo da impraticável e defeituosa Série A até a Série D e enfim a Série E Considerada perfeita Foi selecionado um fenótipo comum para armas biológicas Uma menina de 10 anos de idade Para estimular as populações urbanas e refugiadas O primeiro espécime que seria chamado Eveline se mostrou capaz de expulgar o muta-misseto do próprio tecido quando bem entendia Também é importante observar que o muta-misseto de Eveline impõe profundo controle sobre o corpo e a mente quando introduzido em organismos hospedeiros Ainda temos muito o que descobrir sobre o mecanismo com o qual Eveline conquista e mantém esse controle Mas a teoria atual é que o vetor é semelhante aos feromônios auto-indutores usados no sensor de quórum de bactérias O controle de Eveline é exercido através de uma série de estágios distintos O primeiro é a alucinação Quase que imediatamente após a infecção a cobaia começa a ter visões de Eveline Mesmo que ela não esteja ali A vá Se é uma ilusão Até ouvir sua voz inaudível para os demais As experiências com as cobaias no decorrer dos estágios de infecção indicam que no início Eveline é ilusão de uma garotinha comum que deseja companhia ou ajuda Com o passar do tempo ela começa a fazer exigências cada vez mais radicais como automutilação e ataques contra outras pessoas O choque psicológico provocado por isso ajuda a abrir barreiras naturais da mente para o efeito do treinador de Eveline Quando o controle mental finalmente é obtido a infecção do Matemiceto já avançou por todas as células De forma que o corpo Que testão hein Mais testão As propriedades de Eveline também Incluem a capacidade de formar organismo a partir do micélio Filamentos fúngicos O termo organismo é usado aqui a grosso modo Em termos técnicos Trata-se de super-organismos constituídos de incontáveis micélios O que importa é que eles manifestam um forte instinto de sobrevivência Reagem agressivamente a menor das provocações A resiliência fúngica e notável força deles se traduzem no considerável potencial de combate Os pesquisadores chamavam esses super-organismos de mofados porque eles são feitos de mofo O nome tem uma certa elegância Não sei de onde Em relação ao tratamento de infecções acidentais Realizar nas amostras do tecido de Eveline produz um soro fungicida Administrar o soro em cobaias infectadas provoca classificação dos micélios Mas se a invasão da célula já estiver no estágio avançado o soro será fatal Como a oportunidade para tratamento é muito restrita A função principal do soro é descartar as cobaias infectadas e não curar Ao explorar o potencial do soro descobrimos que submetê-lo maximiza a potência dele Transformando-o num composto que chamamos de E-necrotaxina Que até em doses ínfimas Mais interessante se observar no comportamento de Eveline e a sua obsessão com o conceito de família Durante os experimentos notamos que é comum as cobaias infectadas agirem como o pai ou mãe dela Tratando-a como se fosse de fato filha deles Porque ela decidiu que a família seria o tema de controle mental dela Ainda é uma especulação, mas pode ser que ela entenda instintivamente que o núcleo familiar é a melhor Para se misturar em grupos sociais do que uma menina solitária Por outro lado, bem, os mais sentimentais diriam que vai estar à procura de compensar uma suposta falta de amor Viciada pela sua criação em quarentena O amor de um pai e de uma mãe É cara, nós vamos ter que adotar essa menina, velho Tá aqui, enfim, aqui o baú, deixa eu dar uma organizada E eu acho que eu vou encerrar esse capítulo aqui galera, porque tá indo muito longe esse negócio Vou guardar esse aqui lá Vou guardar esse aqui, cara, só vou pegar se eu precisar mesmo Tá, foda-se Não tem espaço para ficar mexendo com essas porcarias tudo Hummm Tá, deixa isso aí Pega uma revinha, vamos fazer mais um Eu tenho bastante bala Fazer mais um solinho aqui Deixa aí, eu faço se precisar E eu acho que é só A princípio é só E vamos encerrar galera, porque tá ficando muito grande O último feed, eu acho que eu não vi ainda, mas eu acho que perdi o início dele Não vou riscar perder nada nesse aqui Tá galera, mas curte o vídeo e se inscreve no canal, acompanha com a gente E até a próxima, valeu! Tchau 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 Tchau